Cristo, tema da live de hoje, Revistam-se, cujo tema bíblico, versículo tema, está na epístola aos romanos, capítulo 13, versículo 11, aleluia, viver na luz do dia. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando, o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente com as pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Aleluia, glórias a Deus. Uma fábula conta que um navio estava no mar há meses e os marujos não tomavam banho nem trocavam de roupa. O capitão chamou o imediato e ordenou. O navio fede. Mande os homens trocarem de roupa. O imediato, obediente, partiu para reunir os homens e lhes disse, Mareiros, o capitão está se queixando do fedor a bordo e manda que todos troquem a roupa. Davi, troque de camisa com João. João, troque a sua com Pedro. Pedro, troque a sua com o Alfredo. Alfredo, troque a sua com o Jônatas. E assim por diante. Quando todos tinham feito as devidas trocas, o imediato relatou ao capitão. Senhor, todos já trocaram de roupa. Visivelmente, aliviado, o capitão manda prosseguir a viagem. Esta fábula mostra uma atitude estranha. O capitão aceitou, aliviado, a troca de roupas sujas por outras também sujas. É claro que o mau cheiro não diminuiu. Mas o simples trocar de roupas foi uma atitude suficiente para que ele mandasse prosseguir a viagem. Essa atitude absurda não é tão incomum assim. Muitas vezes percebemos que algo está errado em nossa vida. No entanto, em vez de passar a fazer o que é certo, apenas trocamos uma atitude errada por outra. Também errada. Em outras ocasiões, até trocamos a roupa suja por uma limpa, mas logo a sujamos novamente num ciclo sem fim. Isso ocorre quando reconhecemos nossos erros e depois voltamos a praticá-los novamente. O texto da leitura nos manda trocar de roupa. Ele diz, revistam-se. Mas não é para trocar por outra roupa suja, tentando satisfazer os desejos ainda não experimentados. A palavra diz, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Colocar as vestes de Jesus significa vestir bondade, fidelidade, mansidão, santidade. Já é hora de perceber que não dá para prosseguir a viagem com o mau cheiro do pecado. E dos nossos desejos egoístas, precisamos retirar as roupas sujas e vestir as vestes limpas de Cristo. Quando permitimos que Jesus limpe o nosso coração, também o nosso comportamento mudará para melhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Vamos orar.